Você que nos acompanha todos os dias aqui na TV Evangelizar, olha que legal que estamos preparando pra você. Olga Bondiovani estreia na TV Evangelizar direto da sua própria casa pra nos ensinar receitas deliciosas da nova temporada do programa Divina Receita. E o que de fato faz diferença na qualidade das nossas vidas? Mira Graçano e Valdemar Jorge apresentam um conteúdo diferente pra falar sobre cidadania, saúde, políticas públicas. Vem aí, o programa Qual é o Valor? Teremos também filmes e celebrações especiais em honra à Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita de Cássia e Santa Joana d'Arc. De segunda a sábado, você também acompanha o Padre Reginaldo Manzotti, no Terço Mariano. Vamos celebrar a chegada de Pentecostes no dia 23. E pra fechar o mês de maio com chave de ouro, rezaremos juntos as mil ave-marias, com missa e coração de Nossa Senhora no dia 30. As novidades não param por aí, não. Porque em junho, teremos a celebração dos 80 anos do Padre Zezinho, com exclusividade pra você, aqui na TV Evangelizar. E aí, gostou das novidades? Fique com a gente, porque juntos evangelizamos mais. E aí, gostou das novidades? E aí, gostou das novidades?